Eu amo Guarulhos Diz que há muito tempo atrás, um homem morava numa vilinha muito pequena, num lugar muito longe daqui. E ele era um homem que tinha que trabalhar todos os dias de manhã, morava só com sua mulher. Acontece que essa vila, apesar de ser pequena, tinha bastante gente que morava e se conhecia desde muito pequeno lá também. Mas todo dia era uma reclamação, o homem ia trabalhar, de manhã ele acordava quando tomava café da manhã, e ele falava, mãe, esse negocinho de café da manhã, esse negocinho pobre, que ele ia me comer primeiro. E a mulher dele acordava toda amassada, com um dia de porta mesmo, com os cabelos desganhados, assim, né? E essa mulher que veio me servir café da manhã, olha o cara dela, vem se arrumar, ó, todos cangalhados, assim, né? Desarrumados, fechados, tá claro. Ah, não aguento mais essa vida. Aí ele foi reclamando, reclamando, as crianças não podiam falar nada com ele. Ele falava, as crianças, as crianças, as crianças, as crianças, não dá. Essas crianças, elas ficam mexendo, criança barulhenta, criança que fica ali toda rebelenta, criança que, ei, saco, ah, eu quero um lugar melhor, eu quero esse lugar melhor. E aí ele começou a perguntar pras pessoas se as pessoas conheciam um lugar onde nada disso eu conhecesse, mas que ainda assim fosse um lugar muito bom. E aí uma pessoa muito antiga, muito sábia, disse pra ele que o único lugar que ele poderia encontrar Alguma coisa assim seria o paraíso, ele ficou feliz. Ah, então é pra lá que eu vou. O paraíso. Aí ele começou a viajar, porque a imaginação da gente é uma coisa louca. Ele já ficou imaginando que um paraíso já é tudo bom e melhor. Gente linda, que acordava já feita, né? Toda produzida, uma coisa linda. E imaginou que as crianças também eram tudo bem limpas, bem educadas, bem comportadas. Imaginou também que não precisasse trabalhar nesse lugar. Como tudo ele foi fazendo da imaginação dele. Corrindo, corrindo. E resolveu. Uma manhã, ele pegou as suas coisinhas, poucas, botou no saquinho, meteu atrás das costas e caminhou. Não avisou nada a ninguém. Saíram, saíram, andou, 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 andou. E aí ele já estava escurecendo. E ele ficou sabendo por meio de sábio que ele tinha que ir nessa estradinha até o final. Quando ele ia lá no final, encontraria um paraíso. Ele foi. Mas anoitecendo, ele não queria andar não. Ele pensou, vou dormir à noite, descansar. No dia seguinte, eu retorno ao passo. Enfim. Quando chegou numa determinada parte do caminho, ele viu uma árvore na beirada da estrada. Uma árvore. O banho. É uma árvorezinha, ele pensou, vou ficar embaixo dessa árvore. Não estou muito sereno, né? Enfosto. Vou ficar aqui. Tenho um esperto. Resolvi. Quando ele estava em beirada, ele falou, opa, peraí. Mas e amanhã, quando eu acordar nessa estrada? Eu não vou saber qual é o caminho que eu vou pegar. Vai que eu volto para um lugar que eu vou. Ah, ser esperto. Então, ele tirou o próprio sapato e botou assim na estrada, em direção ao lugar que, no dia seguinte, ele deveria retomar com o seu passo. Pois, ele tinha o sapato apontando a direção do que ele imaginava ser o paraíso. E dormiu. E dormiu. E ele, assim como muita gente no mundo, pensa que é só aqui na terra. Menino. Ele esqueceu que tem os animais da noite. Aqueles que saíram para brincar com suas tocas. E foram esses mesmos que saíram naquela noite. Enquanto ele dormia, fizeram festa com o seu par de sapatos. Adoraram o par de sapatos, bem o meio do caminho. Ah, que legal! Ah, que legal! O sapato rodou assim várias vezes. Ah, que legal! Tum! Bom, posso dizer para vocês que os sapatos ficaram apontados exatamente em direção à vila, de onde ele vinha. Ele não sabia de nada. No dia seguinte, acordou. Consejou. Vou retomar o caminho. Vou para o paraíso. Qual era o lugar que eu queria? Tá certo? E foi. Botou o falso, ah, homem se julga, bicho muito certo Se é aqui mesmo que eu tenho que ir Botou o safado em direção ao paraíso e foi Andou, que andou, que andou Quando chegou assim, ele viu na veladinha de uma colina Umas raminhas diferentes, umas florzinhas Ele falou, oh, que lugar bonito Cheguei no paraíso, só pode ser Que lugar primoroso, filho, cuidado Mal sabia ele que estava chegando na sua própria vila Nunca tinha reparado nas florzinhas Dos raminhos que me verdejavam lá na sua boca Que lugar lindo mesmo Olha, tem um clima que sente respirar profundamente Tem um clima diferente Olha que lugar bonito, bom para se viver Isso é que eu venci a vida inteira Subiu assim a colininha, quando chegou lá na vila As primeiras que me recepcionaram foram as crianças Que estavam brincando desde muito cedo já Brincavam, fazendo agazarra para cair para a máquina Como faziam todos os dias O homem achou, que lindo Ah, quanta criança maravilhosa Olha, paraíso Aqui sim que tem criança Olha, eles brincam, nem me agride os ouvidos O que eles brincam, o que eles falam É música para mim Isso sim que devia ter lá na terra É, 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 é Ah, tá o que lá que eu devia, né E as crianças olharam para o homem Não entenderam nada Porque ele tratou elas muito bem E olhou a frente e disse Mas não é que até parece aquele lugar que eu morava Mas bem melhor Então, eu acho que deve ser um duplo Da minha filha Ah, não é assim que diz que é No paraíso tem uma terra igual a minha melhorada Olha aqui que é o lugar que tem que morar mesmo Aí ele falou Então, se tem assim um lugar Deve ter uma rua igual a minha casa Deve ter uma casa igual a minha Ou vou lá Aí foi andando Foi andando e não tinha uma rua igualzinha a dele Ele foi Essa rua assim que é bonita Tem a minha batida assim, ó A cerquinha tudo bem arrumada Não que nem a minha Tá tudo que tem os pedaços lá Não, isso que é lugar bonito Dá até para tirar foto Olha que lindo Aí ele avistou uma casa Uma casa bem humorável Na vida Ele olhou e disse Mas que casa linda Tudo amarelinha Cariada Coisa mais bonita Essa assim Sempre é a casa dos meus sonhos Nunca pude ter uma dessa lá na terra Só aquele paraíso que eu encontro Uma casa tão bonita assim Aí quando ele pensou que não A mulher abriu a porta Do mesmo jeito Ele fazia todo dia Aquele cabelo desgranado assim, ó E já era de manhã Ela olhou Entra, homem Vem tomar café Que mulher bonita Nossa, mulher de atitude Olha Viu com foto comigo? Ela sabe o que é da vida Não é aquele que ela lá Que a gente em casa, não Essa sabe o que é Já vai falando Não, não é bem tomar café Eu vou? Foi Sentou Mesma coisa que tinha todos os dias Estive lá naquela mesa Mas o que se fartou? Achou que aquele café da manhã Mais gostoso que havia tido em sua vida Se afastelou Quando percebeu Que não, a mulher já tinha um saquinho Com as ferramentas E deu na mão dele Aqui Vai pra barna agora, hein? Tá na hora Deu demorou café da manhã Hoje Vai na hora Tá todo mundo vindo pra roça O homem pegou o saquinho E falou Mas igualzinho Mas deve ser melhor Se tudo é melhor O trabalho também deve ser melhor E foi pra roça Ele ficou surpreso Porque Ele achou aquele trabalho maravilhoso Só que era um trabalho Fazer sentido pra ele Um trabalho onde as pessoas Falavam umas com as outras E todo mundo estranhou Daquele dia Porque ele nunca tinha conversado Sem que era uma palavra Com nenhuma pessoa Que fosse dali do lugar Nesse dia Ele destrambelhou a falar Conversava com todos Queria saber sobre a vida De todo mundo E as pessoas estranhando Ele adorando Isso sim Que é um lugar maravilhoso De trabalhar Que rende o trabalho do dia Não fica aquele negócio escravo, né? Olha aqui Tudo Ah, eu quero Aqui é um paraíso mesmo Trabalhou com gosto Parou lá Comer essa marmitinha Sua quentinha Lá Mas achou que aquela comida Era a comida mais temperada Do mundo todo Porque era comida Todo paraíso E foi assim que o homem Passou o dia todinho Crente que estava no paraíso Distraído com a vida Quando voltou pra casa A sua mulher Estava como sempre esteve Esperando E os dias Dizem Que se passaram assim também Como sempre passam Mas esse homem Acreditando que morava no paraíso Eu amo Guarulhos Eu amo Guarulhos Eu amo Guarulhos E eu amo Guarulhos Eu amo Guarulhos